Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu já queria falar de uma parada bem importante aí pra galera que joga campeonato e tudo mais a Epic Games fez uma modificação nas regras com relação à região que você joga os torneios o Ian Zitz comentou o seguinte, que a partir dessa temporada agora do capítulo 4 no caso os jogadores só poderão participar em uma região para o campeonato isso significa que competir o mesmo campeonato em múltiplas regiões será proibido de acordo com as novas regras ou seja, se você iniciar uma partida, a primeira partida do campeonato no servidor do Brasil a segunda partida você não pode jogar em outro servidor muita gente fazia isso por conta dos horários do torneio para poder participar mais ali tudo mas agora isso não será permitido aí você me fala, tá, eu vou tomar ban se eu fizer isso não se sabe ainda, tá ligado? não foi comentado o que vai acontecer mas também não foi dito se vai ser possível agora você jogar em mais de uma região por campeonato ou seja, pode ser que se a primeira partida que você jogar no torneio é aqui na região do Brasil a segunda você já nem consiga jogar em outra região, tá ligado? fique bloqueado dentro do próprio jogo mesmo e se não ficar bloqueado, se você puder jogar de fato em outra região na segunda partida, por exemplo aí sim, com certeza, vai ter algum tipo de penalidade e geralmente essas penalidades aqui em campeonatos, torneios, são mais rigorosas, tá ligado? então tome bastante cuidado com isso mas como eu disse, vamos ter que ver se vai ser bloqueado no próprio jogo mesmo ou se vai ser uma penalidade de banimento de algumas horas, alguma coisa assim de qualquer maneira, fica o aviso se você gosta de participar de torneios e tudo mais agora somente uma região é possível em cada campeonato, tá? e olhem só, outra parada que eu quero comentar aqui é sobre o Fortnite no iOS todo mundo sabe que em 2020, se eu não me engano, ou seja, já vai fazer 3 anos deu aquela treta da Apple com o Epic Games e desde então nunca mais ficou disponível o Fortnite no iOS até hoje, na verdade, a galera pode jogar através da NVIDIA e tudo mais só que o aplicativo oficial do Fortnite, aí na App Store e tal, nunca ficou mais disponível porém, olhem só o que o Tim Sweeney, que é o diretor, o CEO da Epic Games, comentou no seu Twitter próximo ano no iOS, simplesmente isso e detalhe, ele publicou isso no dia 31 de dezembro do ano passado ou seja, no caso, nesse próximo ano que ele diz aqui, é esse ano de 2023 e não em 2024 então, mano, todo mundo já está imaginando que isso tem relação com o Fortnite ele não fala aqui que tem relação com o jogo mas, né, a gente sabe que o principal jogo da Epic é o Fortnite geralmente, Tim Sweeney, dono de mostardão, falam do Fortnite e eu acho que esse tweet aqui não é diferente será que finalmente, né, por atrás aí das cortinas, vou dizer assim a Apple está entrando em acordo com o Epic Games para colocar o Fortnite de volta? isso será um negócio insano, né, porque muita gente parou de jogar a galera que só tinha aquela plataforma e mesmo jogando através aí, né, da NVIDIA e tudo mais do GeForce, né, melhor dizendo, né, eu falei NVIDIA antes mas, enfim, da GeForce Now ali e tudo não é a mesma coisa, tá ligado? no aplicativo, com certeza, é muito melhor então, vão ver, né, se vai ter alguma novidade mais pra frente claro, que ainda estamos no início do ano e eu não acho, né, que essa novidade vai ser agora talvez seja mais pra metade do ano, alguma coisa assim mas já teve esse spoiler aqui do Tim Sweeney se mais pra frente tiver alguma informação, claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui mas fica aí a esperança, né, não é confirmada mas a galera está com esperança que o Fortnite finalmente volte no iOS agora, né, 3 anos depois dessa treta toda e uma parada bem importante que eu separei aqui é sobre a próxima atualização do jogo, né a próxima atualização importante, massiva que eu falei, né, já que provavelmente vai ser no dia 10 na próxima terça-feira mas, infelizmente, pode ser que seja somente na outra semana lá do dia 17 o Ianzito falou o seguinte, ó que a Epic Games já voltou das férias porém é provável que a atualização 23.20 não aconteça na próxima terça-feira, dia 10 mas sim somente no dia 17, né uma semana depois acredita-se nessa possibilidade pois as tarefas da semana 6 já estão prontas para serem lançadas na próxima semana então, manos, isso aqui não é uma notícia muito boa, né porque teve lá o evento de Natal, né e tudo, que é uma parada bem legal mas agora, né, tipo, já está meio que sem conteúdo de novo, né a Epic Games entra em férias a gente sabe que eles dão aquela relaxada, né que é merecido, obviamente mas, geralmente, essa atualização aqui do final do ano acontece, tipo, já na primeira, segunda semana de janeiro então, o meu palpite é que realmente ainda vai ser no dia 10, tá ligado? porque eu não sei se tem alguma arma para ser lançada por exemplo, na próxima semana a gente sabe que nas terças-feiras sempre chega uma novidade talvez alguma arma volte do cofre, né há essa possibilidade também mas, enfim, de acordo com as missões aí da semana 6 pode ser, né, que essa atualização seja somente no dia 17, né daqui 11 dias que vai demorar bastante tempo então, até lá, não sei o que vai ter de novo aí no jogo, tá ligado? de qualquer forma, fica o alerta aí não é confirmado, né mas vai acontecer ou na próxima terça, dia 10 ou somente no dia 17 eu espero que seja na terça já agora né, mas, enfim se tiver alguma confirmação pela Epic nos próximos dias eu comento aqui com vocês também e, rapaziada, um assunto que eu quero discutir aqui é uma teoria que está circulando na comunidade sobre volta de skins raras na loja principalmente, né, em relação à skin do Travis Scott é o conjunto aí do Travis Scott no geral que não volta já faz muito, muito tempo aí você me fala por que diabos a Epic Games ia trazer de volta se teve toda aquela polêmica, né do Travis Scott no passado? realmente, né a gente sabe que a Epic Games não gosta de se envolver em polêmica talvez as skins, né, estavam perto de voltar mas rolou aquela polêmica, né com o artista como vocês devem estar ligados no passado e a Epic não gosta de se envolver em polêmica por isso, né a galera já desconfiou, né que a skin nunca mais ia voltar mas agora, né, o pessoal voltou a falar sobre a volta dela por conta de uma grande polêmica envolvendo a Epic Games algumas semanas atrás que eu já comentei sobre esse assunto aqui no canal que basicamente a Epic Games, né foi processada e eles perderam na justiça vão ter que pagar no total 500 milhões de dólares 500 milhões, tá o que não é quase nada dá pra comprar um saquinho de pão aí na padaria mas enfim, né tipo, eles perderam muito dinheiro não perderam ainda, né vão ter que pagar aí essa bolada toda então a galera, né tá achando que por conta disso desse processo gigantesco a Epic Games pode estar colocando skins raras de volta na loja pra ganhar uma boa parte dessa grana, tá ligado porque a gente sabe que Fortnite ganha dinheiro com skins e muitas skins tipo, super raras que voltam a Epic ganha muito dinheiro e uma das que mais é comentada na comunidade hoje em dia acredito que é a mais comentada inclusive é o Travis Scott certo? que ele foi lançado no início de 2021, né quando teve lá o show dele e nunca mais voltou simplesmente como eu falei talvez ia voltar mas por conta daquela polêmica do ano passado nunca mais voltou vamos ver se a Epic Games realmente vai fazer isso minha opinião eu acho que não eu não acho que a Epic Games iria colocar de volta né, depois daquela polêmica só pra ganhar uma parte da grana ali desse processo, tá ligado? eu sei que é muito dinheiro mas a Epic Games tem muito mais dinheiro do que isso ainda então eu não acho que eles vão misturar esses assuntos vou dizer assim, tá ligado? uma coisa puxa a outra eu não acho que isso vai acontecer mas como a galera tá falando sobre isso vamos ver se a Epic Games tá desesperada por grana por conta desse processo e vai colocar o Travis porque convenhamos que se o Travis voltasse na loja muita gente ia comprar e alguns milhões aí eles iam ganhar com isso aí mas enfim, né comenta a sua opinião se você acha que é possível a volta, né por conta aí dessa polêmica mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que pode ser, né que o Fortnite volte pro iOS, né quem sabe nesse ano aí de acordo com o Tim Sweeney e também, né pra comentar o que acha aí dessa polêmica dessa teoria na verdade envolvendo aí a possível volta do Travis Scott por conta do processo aí da Epic Games será que realmente eles poderiam colocar de volta só por conta da grana enfim, pode comentar aí a opinião embaixo então é isso mano daquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui